Uma corrida por aplicativo que terminou em confusão. Compras de uma passageira teriam sido furtadas pelo motorista de aplicativo. Foi essa semana que eu mostrei aquela reportagem? Foi, né? Essa semana eu mostrei uma reportagem, na segunda-feira, que está aumentando de forma impressionante a quantidade de denúncias de pessoas que contratam motociclista ou motoristas por aplicativo para fazer entrega de doces, bolos, perfumes, encomendas de lojas, roupas e as mercadorias simplesmente desaparecem e acontecem problemas. Nesse caso aí, o que aconteceu? Divino Rufino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, olha que história maluca. Na última segunda-feira, a Glaucia estava em um supermercado lá no bairro Capuava com os dois filhos, duas crianças, uma menina de 13 anos e um menino de 7. Estavam fazendo compras no supermercado. Terminaram as compras, ela pegou o celular, abriu o aplicativo para chamar uma viagem, para vir embora para casa. Ela que mora aqui no setor Santos Dumont. Durante o trajeto, foi uma mulher, uma motorista, que foi lá buscá-los, buscar a família. Durante o trajeto, a Glaucia notou que a motorista estava meio estranha. Apesar do aplicativo estar aberto ali na frente dela, com um mapinha mostrando o caminho, ela errava o caminho a todo momento. Quando chegou aqui na casa da Glaucia, no aplicativo da Glaucia, aparecia que o valor da viagem era de R$ 9,00. R$ 9,00 e alguns centavos. Isso, R$ 9,40. R$ 9,40. Mas no aplicativo da motorista, aparecia que a viagem tinha ficado em R$ 22,00. Teve discussão? Não teve. Foi muito rápido. O circuito de segurança aqui do vizinho da frente mostrou. O que aconteceu naquele momento, Glaucia? Você falou que tinha dado R$ 9,40 no seu, ela falou que era R$ 22,00 no dela. O que ela disse nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Ela disse simplesmente que tinha uma taxa de cancelamento, sendo que eu tinha acabado de instalar o aplicativo da R$ 99,00. E aí eu falei para ela, no meu R$ 9,40, no seu R$ 22,00, vou pagar o que está no meu. Então ela não teve conversa com ela, só falou assim para mim, então, o que eu tenho com isso? E eu falei, e eu? Ela simplesmente falou, eu vou levar as suas compras. Arrancou o carro, quase derrubou minha filha e quase atropelou meu menino de 7 anos e foi embora com a minha compra, simplesmente. Não teve conversa, ela não voltou para devolver nada. O aplicativo, eu entrei em contato, eles não fizeram nada, disse que não pode fazer nada por mim. E eu queria um retorno da R$ 99,00. Para isso, eu recebi. Ela levou R$ 350,00 em compras que a senhora tinha acabado de fazer e o mais grave de tudo, as suas crianças, seus filhos estavam tirando as compras do carro no momento que ela arrancou com o carro. Quase atropelou seu filho. Quase atropelou meu filho e quase arrastou minha filha que estava retirando as compras. Tanto que não deu tempo de tirar nenhuma sacola, ela levou tudo. Não ficou nada. Levou meus R$ 358,00 em compra. Já tinha acontecido algo parecido com isso com você, Glaucia? Não, nunca. Nunca imaginava. Eu fiquei muito assustada. Até hoje eu ainda estou em choque. Não acredito na situação que aconteceu comigo e com meus filhos. E aí você foi lá no aplicativo 99, você reportou o que tinha acontecido, mas não teve nenhuma resposta. Não, não tive nenhum retorno da 99. Até agora, nada. E aí você chamou a polícia, a gente está aqui, ela registrou um boletim e aparece aqui a tipificação, a apropriação em débita. Isso. Ela roubou tudo. A Glaucia estava falando, Aloares, que mais que o ressarcimento desse valor que ela teve, levado R$ 350,00 em compra, é muito dinheiro, ela quer que essa mulher seja banida do aplicativo, porque a forma como ela agiu não é certa, né Glaucia? Não, se ela fez isso comigo, ela está acostumada a fazer e ela vai fazer com outras pessoas, com certeza, porque ela fez muito tranquilo o que ela estava fazendo. Ela estava muito nervosa, mas ela estava tranquila na situação que ela estava cometendo, o erro que ela estava cometendo. E ela estava ciente que ela podia machucar minhas crianças e ela não teve consciência disso. O que você espera que aconteça agora então, Glaucia? Que ela seja banida do serviço, do aplicativo e você quer ver as suas compras de volta ou o valor de volta, né? Quero ser ressarcida pela 99 e quero que ela pague pelo crime que ela cometeu. Aí então a indignação da Glaucia, Aloares, e nossa equipe entrou em contato com a 99, nós não tivemos ainda uma resposta, estamos abertos, quando chegar essa resposta, a gente faz questão de dar aqui no balanço geral. É, e eu vou cobrar aqui, tanto da Uber quanto da 99, porque na minha, aquela reportagem que eu fiz, mostrando vários casos de mercadorias que sumiram, e esse caso aí, eles não têm respostas. Agora, como assim? Na hora de pedir a corrida, aí vai pelo aplicativo. Quando dá um problema, o aplicativo diz que não é responsável, que é uma relação entre a pessoa que chamou e o motorista, cadê as associações que representam os motoristas, né? Cadê os representantes das associações, os motoristas por aplicativo? Ou vocês cuidam para banir esse tipo de gente agora, ou então a categoria inteira vai ser ilambiada. A gente sabe que é um percentual pequeno que pratica crimes, mas se não tomar cuidado, daqui a pouco a população vai ficar com medo. Eu mostrei outro dia, né, segunda-feira, que a mulher não conseguiu receber os docinhos de aniversário da criança. Lá na 44, está cheio, está cheio de lojistas que contratam aplicativos, seja em motos ou carro, para fazer entrega e a mercadoria não chega. Está cheio de lojas de perfume, joalherias que contratam entregadores através de aplicativo e a mercadoria não chega. E o pior, o pessoal vai aqui na 99, que fica ali no centro de Goiânia, no escritório deles, sabe o que eles falam de vir? Não, aqui a gente só resolve o problema entre o aplicativo e o motorista. O cliente não tem lugar para reclamar, aí eles dão o telefone, que é o 0300, você paga quase R$ 1,00 por minuto para falar e eles vão falar que vai estudar o caso. Pela internet, pelo aplicativo, eles respondem simplesmente que o caso está em análise e não dá nenhuma resposta. Ou os aplicativos e os representantes da categoria tomem providências agora ou então daqui a pouco o serviço vai estar descredibilizado aí, né? Olha aqui, muitas mensagens chegando aqui. Olá, Luários, hoje eu peguei um aplicativo, o QR estava alterado, o valor quase caiu ali, quase caiu no golpe, né? Era R$ 16,00, o cara queria cobrar R$ 90,00. Ou seja, aqui mandou até o comprovante aqui para a gente, ó. Era R$ 16,90, R$ 16,90 lá no aparelhinho e o motorista disse que o valor tinha dado R$ 90,00. Ou seja, é um tipo de situação, tá difícil aqui, muitas reclamações envolvendo aplicativos, golpes aplicados por motorista de aplicativo. Eles falam, Divino, que aí falam, ah não, o sistema travou. Olha o que a mulher falando, ó. O motorista disse que o sistema tinha travado da rodoviária até o aeroporto de Goiânia, o aplicativo, o valor do celular te dá R$ 32,00. Quando chegou lá, o motorista cobrou R$ 120,00 da rodoviária de Goiânia ao aeroporto Santa Genoveva. E ameaçou ainda chamar a polícia porque ela não queria pagar o valor. Obrigado, Divino.